O presidente Jair Bolsonaro anunciou há pouco que, a partir de amanhã, a fronteira do Brasil com a Venezuela será parcialmente fechada, mas sem prejuízo ao tráfego de mercadorias. Vamos ouvir. Não é um fechamento total. O tráfego de mercadorias vai continuar acontecendo. Não separa a Rorema. Se você fecha o tráfego com a Venezuela, a economia de Rorema desanca. A mesma coisa, a Venezuela, em parte, também tem esse tráfego de mercadorias conosco. A gente não tem como tomar medidas radicais. Não vai dar certo.